Agora ou Nunca, Now or Never, Devolução. De temerosa responsabilidade, o debruçar sobre as tradições de um país. Pelos erros e acertos, pelo que vi e pelo que vi e nunca peço compreensão. Então a linha mestre desse panorama, ou floresta, ou paisagem em vídeo é o diálogo. E na paisagem do espaço é a devolução e nas vozes ouvidas a compreensão. Porque nessa exposição, agora, que eu estava fazendo a Raquel e eu, que eu achava que era como se fosse um rodapé dos outros meus trabalhos. Como se fosse uma lupa, uma lenta de aproximação, não? Para você ver no detalhe as partes desta espécie de floresta de vidas. Porque temos, assim, um mosaico que é especial. Porque são momentos, porque o que mais fascina a pessoa que trabalha com vídeo, é aquele que é quase incaptável. Aquele momento que você está ali, no momento que as coisas vão além. Eu acho que essa seria uma das forças do vídeo. Como ele é normal, como ele é leve, que ele não precisa de toda uma estrutura de estabilidade, você mais possível captar esses momentos que, com uma frase, a pessoa se revela mais. A vantagem minha é óbvia, porque você vai para fazer um trabalho e você volta com a imagem. Mas notei que, como a minha, talvez a minha única força de como fotografar, é uma certa facilidade que eu tenho de entrar no lugar sem perturbar e um pouco fazer parte, sabe? E esse fazer parte, eu noto que é uma cumplicidade que cresce e talvez seja ilusão, talvez não, mas que a pessoa se sente apreciada dentro de si mesma, não? A fotografia, a imagem, não é só para a história, não é só para a documentação, é por também lembrar o óbvio, aqueles momentos que não só se sobressairam, mas que permaneceram ainda, não? e aí Legenda Adriana Zanotto